Olá amigos do YouTube, agora vou falar de futebol, notícia do Flamengo. O rubro negro vai definir a partir da próxima segunda-feira o caso do atacante Emerson Sheik. De acordo com informações do portal UOL Sport, a diretoria está analisando os prós e contras de mantê-lo no elenco. Durante alguns momentos da temporada, o camisa 11 já foi considerado internamente carta fora do baralho para 2017. Mas a gestão rubro negra sempre evitou se pronunciar sobre o assunto. O fato é que a possibilidade de renovação entre Emerson Sheik e Flamengo existe, embora o encerramento do vínculo ainda seja o caminho mais natural. A reportagem ressalta ainda que Sheik lida com o amor e o ódio da torcida. Ele disputou 28 jogos na temporada e marcou 5 gols. Emerson Sheik é visto pelos rubro-negros como um atleta de raça, o que tradicionalmente agrada ao Flamengo. Mas boa parte dos torcedores o considera sem muito a somar em um novo contrato na Gávea. Principalmente depois de um 2016 abaixo das expectativas. Será que Sheik deve continuar no Flamengo? Participe! Deixe sua opinião! Já já estou de volta com mais notícias! Fique conectado, fique informado, acompanhe nossas atualizações. Fique conectado, 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 f